De volta com Freud Explica. Falando sobre felicidade e a possibilidade da mesma, né? Mau, eu vou falar. No intervalo você fez um comentário interessante, né? É bom falar sobre um tema não tão denso como a felicidade. Aí eu te proponho esse debate aqui agora. Até que ponto a felicidade não é algo, um sentimento denso? Demais até para ser suportado. Se é felicidade, ela traz uma leveza. Eu acho que a felicidade é intensa e não densa. Porque no momento que você está feliz, todas as suas glândulas, seus hormônios, você está, como falou o monge, um estado de bem-estar. E essa associação de felicidade com o bem-estar é verdadeira. Porque a felicidade, por mais que você possa vir, inclusive, a estar doente, né? Se você tem algum problema com o qual você convive, você pode ter um momento de bem-estar. Porque a felicidade, ela é um estado da nossa mente, né? Mas por que o ser humano se apega realmente tanto a... Como você disse agora, ela está doente, mas ela tem um estado de bem-estar, né? Então a felicidade, realmente, ela vem em momentos. Mas a gente tem essa tendência um pouco mórbida, eu acredito, de se apegar sempre aos momentos ruins. Então, assim, por isso que eu volto à questão do... Eu ainda acho que a gente teme, que as pessoas temem muito a felicidade. Temem, temem. Porque chegar a ela é ter que enfrentar o ruim e ter que aceitar que a vida é difícil. Sim. E que existirão momentos ruins e eu vou precisar trabalhar esses momentos para poder alcançar essa felicidade. Sim, é aquilo. A pessoa não quer, ela não quer, ela não vai querer enfrentar isso. Então ela fica preenchendo com aquilo que ela acha ser obrigatório. Ela não quer desapegar das coisas que todo mundo está vivendo, fazendo. Porque ela quer fazer parte do processo, do grupo, da família, da sociedade. E aí, usando, entre aspas, o que eu disse de Lacan, a questão do covarde, né? Essa pessoa não tem como ser feliz. É. Você percebe? Feliz de verdade? É, porque a felicidade, ela tem a ver com o desapego. Não tem jeito. Exatamente. E a sua essência, né? Quer dizer, a descoberta da sua essência, o desapego. E isso que você falou no começo que é interessante também. Tem a ver com o desapego, mas o querer transmitir. Quer dizer, uma coisa não pode ser confundida com a outra, né? Quer dizer, é interessante o seu querer passar essa felicidade adiante. É, e a felicidade, ela tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que como foi dito assim, no momento que você acorda e seja lá o que você faz, você quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. A vida em si, eu vejo dessa maneira, que a vida em si tem um propósito. A vida tem um propósito, sim. A vida não é uma coisa aleatória, né? Lá do caldo primordial, que a gente nasce com uma meba, vai, morre e acaba. Eu não acredito nisso. Eu penso e acredito que a vida tem um propósito. Um desses propósitos é encontrar a felicidade, através desses processos de desapegos, o entendimento de si mesmo. Mas a felicidade, ela exige de nós esse propósito, né? E uma vez que você tem um propósito, você tem um compromisso com a sua vontade. Você tem um compromisso de usar a sua vontade no sentido de... de ir separando aquilo que não te serve mais, de ir separando aquilo que já não faz mais bem pra você. E peneirando, né? E peneirando, ou seja... Exatamente. E crescendo com o aprendizado, ao invés de simplesmente manter aquela imérsia do sempre o mesmo. Exato. Eu acho que isso de estar estagnado, justamente o que você falou, estar estagnado e não conseguir olhar através dos muros, né? E não conseguir aprender e caminhar. E perceber que você envelhecer também é bonito. Exatamente. Ao invés de você querer ser aquela pessoa que você era 20 anos atrás, quer dizer... Porque você não é mais. Não tem jeito de ponto, né? Exato. É aprender com esse processo de maturação. Então a gente cai também no raciocínio aqui, que você concorda comigo, que a felicidade é sim um estado de realidade. Realidade no sentido de eu aceitar, sabe? As condições da vida e essas condições não são fáceis, mas se eu não aceitar isso, eu não vou conseguir chegar a esse conceito de felicidade. Você está falando em felicidade, em felicidade, em realidade, eu vejo até o seguinte, eu penso que quando você consegue ser feliz por esses breves momentos, e quiçá, né? Quem sabe encontrar definitivamente a felicidade, a felicidade é a entrada da sua percepção na verdade. É quando você consegue se dissolver nesse todo, já numa coisa mais budista, inclusive, mas é a sua percepção sem preconceito das coisas. Porque quando eu tenho preconceito, aquilo me incomoda, é como o seu brinco de um lado só. Eu tenho um preconceito, não, eu não consigo ver você sem os dois brincos, tem que estar com os dois. Então, o nosso preconceito nos isola da felicidade, porque é uma realidade que eu construí para mim. Então, na felicidade não há preconceito também. Isso é uma coisa importante da gente sentir também. E se não existir a infelicidade, eu sou capaz de ser feliz? Sim. Quer dizer, não é importante que existam esses dois lados até para que eu sinta? a felicidade? Para que eu possa comparar? Então, se eu passar o tempo todo fugindo, quer dizer, também com muito medo do sofrimento, porque aí eu acho que a gente pode entrar na questão do sofrimento e do medo que isso traz às pessoas. Então, às vezes, realmente, o medo da felicidade pode ser um medo do próprio sofrimento disfarçado. A gente associa a felicidade a várias formas associativas. Associa-se a felicidade ao corpo também. Inclusive, ontem, em uma aula que eu estava dando, eu estava dizendo que o corpo é o que nos faz sentir, mas a mente é o que nos liberta. Existem dois processos. quando a nossa mente está desapegada das formas, da formatação, ela consegue ver com clareza e consegue perceber os pequenos momentos de estar conversando com a Tati aqui. Isso é um momento de felicidade. Estar tomando aquele cafezinho com seus pais à tarde. Isso é felicidade. Que bom que a gente consegue perceber. Mas, às vezes, a duras penas, às vezes, custa... A gente precisa passar por um sofrimento muito grande para perceber que esses momentos são tão importantes. Para valorizar. Para a história de valorizar aquilo que você está perdendo. Exatamente. É o take for granted. É isso mesmo. Depois que você perde, você sente... Aí há a sensação nostálgica de felicidade. Nossa, mas como eu era feliz e não sabia. A famosa frase que existe. Então, por isso, a ideia do Carpe Diem, né? Viva o dia. Viva o dia. Exatamente. Viva o dia. E cada momento, assim, uma dica de quem já foi feliz por vários momentos. Que bom. Foi feliz por vários momentos, está sendo agora. Tenha cada momento da sua vida como a coisa mais preciosa do mundo. Como o verdadeiro tesouro é o agora. Bom, em termos de antropologia, de épocas, você acha realmente, voltando de novo aí à meia-noite em Paris, né? Você acha realmente que a gente está numa época onde realmente está mais caótico? Quer dizer, as pessoas estão mais infelizes porque existe um motivo mesmo ou em todas as épocas a gente vai ter isso, mas... A gente vê, assim, todas as épocas tiveram o seu apogeu, sua queda, e a gente percebe que o apogeu de cada era é cheio, entra em estado caótico e cai. Mas... É que agora é o apocalipse. É, mas é agora o apocalipse. Não tem jeito. Mas nós estamos em um momento em que a coisa está muito mais caótica porque, inclusive, a quantidade populacional é muito maior. Sim. Então, é claro que nós estamos vivendo um momento muito mais caótico porque nós nunca vivemos um tempo de tanta tecnologia onde tecnologia... Tudo está disponível. Não existe nada que não esteja disponível. O que você quiser, tem. A hora que você quiser, do jeito que você quiser, o quanto você puder. E aí, o que eu faço... O que eu tiro de mim para conquistar a aula? Se está tudo tão disponível. Isso também é... Mas é tal história assim. As coisas estão disponíveis, mas você está disponível para a vida? Eu estou disponível para a vida? Não para o meu celular, para o meu computador, nem para o Facebook. Eu estou disponível. E aquilo que eu falei lá no começo, a felicidade tem a ver com compartilhar. quando você compartilha alguma coisa... Gente, não compartilhar do Facebook. Não, não é isso compartilhar. É um compartilhar diferente. Aquela coisa gostosa de você dar um presente sem pretensão nenhuma para alguém que você gosta, de você partilhar pensamentos que você teve, um momento, o cafezinho, o jardim, o passeio, o cinema, até mesmo um livro, partilhar das ideias. E uma coisa que eu tenho falado... Você falou, desculpa te interromper, mas às vezes eu tenho alguns momentos assim que é realmente... O livro, para mim, ele me traz essa tal felicidade. E é bom ter essa certeza, entende? Então, eu acho que cada um poderia buscar, né? O que que traz? De repente, para você não é o livro, é outra coisa, mas para mim é algo que naquele momento eu tenho plena consciência da felicidade. Porque você está inteira ali. Inteira. No livro, quando a gente está lendo, a gente está inteira. E aí eu estou verdadeira comigo. E isso é um exercício. Você perceber que quando você está lendo alguma coisa, você está inteiro. As suas opiniões, os seus pensamentos, você está inteiro naquilo. Ser feliz exige renovação? Constante, né? Porque senão fica estagnado. É igual a água parada. A água fica podre. É preciso uma água corrente para que as coisas aconteçam. Esse compartilhamento, é o que eu tenho falado de algo chamado ilhas de consciência, né? Ou seja, não a ilha você sozinho, mas essas pequenas ilhas de grupos, pessoas que se juntam para agregar valores. E agregar valores para a melhoria da vida, para a melhoria do modo vivente de cada um, da forma que for. Se essas pessoas, se dois, três amigos, se uma família, se uma pequena comunidade se une para trocar ideias, para falar assim, olha, o que nós podemos fazer para melhorar? Isso é uma ilha de consciência. E essa percepção de que não somos ilhas mesmo, Não somos ilhas. Somos um continente e se a gente insistir cada vez mais nessa individualidade, esse egocentrismo, né? É chegando até o narcisismo, né? Quer dizer, a minha felicidade depende da infelicidade do outro. Aí a gente chega num extremo de... Aí realmente é bem complicado, né? É como se uma célula do meu corpo dissesse assim, ah, eu estou sozinha. Exatamente. Exatamente. Ah, eu estou sozinha. E ela morre. Ela morre. Quem se isola, quem se ilha, quem se aparta é esquecido e morre. Interessante isso. Mal, a gente falando aí na questão indígena, como é que você vê? Eles perderam um pouco algumas tribos da real felicidade, quando a gente fala dessa felicidade genuína, né? De certa forma... De detalhes, de coisas... De certa forma, eles perderam, estão perdendo, né? Isso é muito triste de ver, de falar. Sim. Estão perdendo porque, assim, está sendo tirado deles estes momentos, que é aquele momento que eles podem dançar, que é aquele momento que eles podem se sentar e contar as histórias ancestrais para os mais novos que não querem mais ouvir porque querem a calça jeans. Aham. É... Daqueles que estão ficando doentes porque estão comendo as comidas que fazem mal para eles. Então, isso está sendo tirado. Esses momentos existem e muito lá. Talvez os locais de grupamentos, pelo menos aqui no Brasil, onde se possa ter esses momentos mais intensos, talvez seja numa aldeia. Mas, ainda assim, eles estão perdendo perdendo isso por causa da realidade em posse e tudo aquilo que a gente já tem falado nesses tempos aí. Sim. Então, essa globalização de forma geral tira a nossa individualidade, as nossas raízes. Isso pode trazer uma infelicidade. E lembrar que individualidade não é isolamento. Exatamente. É o seu direito inerente de ser. De ser. Exatamente. direito inerente de ser. Exatamente. Isso está sendo tirado, que está sendo imposto um outro tipo de consciência que não é aquela que faz, que os faz felizes. Que pena isso. mas isso acontece conosco. O tempo todo. Conosco, né? É imposto sobre nós, né? Assim, novelas, reality shows, carnaval, copa. Funk, ostentação. Desculpa, mas eu funk, ostentação. Funk, ostentação. Quer dizer, isso não é... Isso não traz a felicidade que você deseja compartilhar. Essa felicidade, né? Eu acho tão estranha, assim, eu não consigo digerir realmente... Eu não acredito que seja, né? É, eu não consigo digerir essa felicidade, esse prazer. Vamos usar... Prazer. A palavra prazer, né? Em assistir pessoas confinadas numa casa, né? Quer dizer, ou... Quer dizer, essa questão do funk, ostentação, também. Aí entra a questão de... É ter, né? A coisa material e a mulher. Aí eu vejo também como coisas tão... Daqui a pouco a gente vai passar o vídeo do Tom e do Vinícius cantando a felicidade. E a gente vê outras épocas né, Mauro? A gente pensar no Melis, no Vinícius, no Tom... É questão de gosto? Não. Eu acho que a questão de gosto são... É outra coisa. Eu acho que aqui a gente tá partindo realmente pra algo supérfluo. Sim. Fútil, entende? Não é questão de um gosto musical ou que você possa ter. Eu acho que se... Eu acho que tem se valorizado muito, né? A futilidade. Sim. E os programas, os realities e coisas que realmente não vão te trazer... É um estado de degradação da vida. Degradação, exatamente. Degradação. Então, transformando é algo que... com o qual eu sempre discordei dizer que a vida é um jogo. A vida não é um jogo, a vida é um dom. A vida é um dom que deve ser desenvolvido para alcançar a felicidade. Agora, no momento em que se impõe a você de que a vida é um jogo, jogam com a sua vida porque você está colaborando com isso. Interessante. Exatamente. Jogam com a sua vida e você está permitindo que isso aconteça. Você entrou no nosso esquema. Você não quer nem saber. Você não quer nem saber se é ou se não é. Você está participando daquilo. Você está contribuindo. e tudo aquilo para o qual a gente dá ênfase fica maior. É aquilo que você enfatiza na sua vida que se torna a sua proposta consciente ou inconsciente. Quanto mais eu falo sobre as coisas ruins, quanto mais eu falo sobre o crime, quanto mais eu falo... Não quer dizer que eu esteja ignorando essas coisas, mas quanto mais eu falo disso todos os dias, todos os dias, todos os dias, isso se torna o meu alimento. Agora, quantas pessoas a gente ouve falar, nós ouvimos que falam sobre coisas boas, transmitem mensagens positivas todos os dias. Mas isso nos é habitado e colocado de lado, então, infelizmente, nosso tempo acabou para variar, corre, né? Pois é, mas nós vamos voltar a falar sobre isso. Com certeza. Porque falar sobre felicidade é muito bom. É muito bom e é um pouco denso. intenso. Intenso. Vamos ouvir o Tom, gente, e o Vinícius cantando A Felicidade. Que a gente merece. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor brilha tranquila depois de leve ou sim e cai como uma lágrima de amor A felicidade do pobre e a grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei de pirata ou de jato pra tudo se acabar na quarta-feira A felicidade tristeza tem fim Felicidade sim A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento separar A minha felicidade está somente Nos olhos da minha namorada É como essa noite Passando passando Em busca da madrugada Fala embaixo por favor Pra que ela acorde alegre como o dia Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Felicidade sim Demais! Uau! Maravilhosa Gente, é isso então Até a segunda feira Um beijo Valeu! Música 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 Obrigado.